fala galera do youtube gente linda hoje o nosso vídeo é incrível hoje eu tô muito feliz se você gosta de alho poró assista esse vídeo hoje eu vou ensinar você como cultivar alho poró em vaso da maneira mais simples mais fácil e mais rápida 100% de sucesso você vai ter alho orgânico alho poró orgânico na sua horta então eu já te peço manda aquele like o like é lindo ele é um charme se puder vem se inscrever nessa família você que é importante pra caramba nosso canal tá chegando a 400 mil inscritos um sucesso graças a deus ea você agora sem demora vem comigo porque hoje tem a colheita o processo todo do alho poró agora a gente vai usar uma técnica para germinar o alho poró em seguida a gente vai plantar e depois eu vou mostrar a colheita vocês vão precisar de um copo com água potável vocês vão precisar de um alho poró grande comprado na feira em supermercado gente essa parte toda aqui do alho a gente vai consumir ea raiz e daqui em quatro dedos pra cima a gente vai tirar você vai fazer isso aqui vai pegar o alho poró vai medir quatro dedos vai bater mais ou menos aqui em seguida você vai cortar quatro dedos você corta dessa maneira aqui essa parte aqui vai pra comida que vai temperar que ele é muito gostoso ea outra parte a gente vai usar para germinar para germinar uma parte muito boa tem um pedaço de alho bem grande mas a gente precisa germinar ele precisa brotar então o que que a gente vai fazer vai introduzir em um copo com água e vai deixar isso daqui pegando luminosidade não só o direto todos os dias você vai trocar a água do alho poró e depois de uma semana você vai ter esse resultado aqui desse desse jeito vai ficar desse jeito aqui esse aqui ó só tava tava na água e brotou agora o que que a gente vai fazer a outra parte a escolha do vaso o alho poró precisa plantar no vaso grande nem porte médio estou plantando no porte médio mas é um vaso grande cerca de 30 25 20 litros pra cima esse aqui tem este 12 9 litros então não é recomendável só tô usando um exemplo depois de uma semana feito essa parte vão tirar todo o excesso de água vão fazer um sistema de drenagem no vaso terra vegetal ou terra boa para plantio vai misturar tudo isso esterco de boi e um de minhoca 25 por cento de esterco 25 por cento de humus e 50 por cento de terra boa para plantio você vai regar todos os dias mantendo um solo úmido aí quando você plantar no vaso ele vai precisar de sol direto cerca de sete horas por dia de manhã começa de manhã vai até um pouco começo da tarde direto nele sempre mantendo o solo úmido a cada 15 15 dias você vai regar só isso gente é bem simples mas faça um bom sistema de drenagem agora o que a gente vai fazer vamos pegar essa parte aqui a gente vai introduzir assim desse jeito e vai fazer isso aqui é isso que vai fazer na tua casa e pronto em seguida a gente vai regar agora você já sabe como germinar sabe o vaso que precisa sabe como plantar e como cuidar agora quanto tempo acontece a colheita no alho normal acontece a partir de 100 dias para ficar um tamanho legal mas o agricultores plantam pela semente aqui como gede uma planta adulta em torno de 60 dias você vai estar colhendo alho por orgânico na sua horta uma pergunta que todo mundo vai fazer isaac se eu cortar aqui só tirar as folhas ele brota novamente agora a gente vai para uma parte muito gostosa muito feliz eu já peço para você compartilha esse vídeo com seus amigos compartilha com as pessoas que gostam de alho e agora vai para a colheita vem comigo pessoal agora tô aqui na colheita aqui tá meu alho poró tá com 50 dias vai crescer muito mais mas eu preciso fazer algumas reformas aqui eu vou tirar agora vai para a comida e começa assim desse jeito depois você vai ter esse resultado aqui é bem bacana pra você que não sabe como planta agora você já sabe você pode plantar também pela semente mais vale muito a pena não que demora se você for agrícola tudo planta pela semente mas agora se você for ter uma arte em casa vai para o jeito mais rápido e fácil então vamos lá para a colheita ele tem um pau ele tem mais ou menos 25 centímetros 28 centímetros da daqui até aqui embaixo juntando com as folhas 40 quase 50 então vamos tirar ele vou puxar aqui é um vídeo início e meio fim para você então já vai soltando aquele like ele não quer sair deixa eu soltar aqui a raiz dele aqui embaixo está bem profundo isso é muito bom você tem um contato com a natureza de deus olha que as coisas que a gente e isso aqui é maravilhoso ver a natureza crescendo as plantas desenvolvendo um espaço tão mínimo que em apartamento e ele não quer sair pronto tirar aqui isso agora foi pronto para o nosso alho nosso alho poró tá gostaram bem bacana tá um feita aí um vídeo com muito carinho para você e chegamos no final de um mais um vídeo espero que vocês tenham gostado tá ele aqui ó o lindão ele é crescer muito mais mas eu tive que tirar a gente porque eu vou construir um novo projeto aqui na minha hortinha gente se você puder deixa seu like seu like é lindo é um charme se você puder vem se inscrever nessa família vencer nesse projeto que colocar uma uma horta na vida de cada pessoa você pode me ajudar então não perca tempo porque o nosso canal está crescendo muito o último pedido construa uma horta se você não gosta do alho poró plante uma face plante uma rúcula vai plantar morango crie um projeto tem um contato com a natureza de deus isso é uma terapia isso vai te ajudar com certeza então coloque esse projeto seja sustentável fica na paz de cristo jesus até o próximo vídeo grande abraço do seu amigo isaac e planta alho poró